Louco e sonhador O sonho é grande como o coração de mãe E eu agradeço a geral que botou fé A seda queima leve enquanto o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que vivi meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desisti eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de teto solar eu tô indo buscar Mas lembra quando só saia de roupa emprestada Sua lábia não tinha mais nada Mas não cabe dinheiro e escada pra poder chegar E por enquanto Acredito naquilo que canto E quem sabe algum dia me encontro No destaque do lado da preta e grana Para gastar o sonho é grande E mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho Pois melhor de cá Louco e sonhador 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 Eu tô indo buscar, mas lembra quando Só saia de roupa emprestada Só a lábia não tinha mais nada Mas nunca vi ninguém de riscada Pra poder chegar e por enquanto Acredito naquilo que canto E quem sabe um dia me encontro No destaque do lado da frente E minha na bacastã, o sonho é grande E mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho Pus menor de grã Louco e sonhador 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 Quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso é tudo que eu preciso Venha me ameaçar Vou me encanhar Seu sorriso é fina e estrela Vou te reclarirar Não vamos parar Tudo de vir aqui não tem hora pra acabar E o azul chegou Vem comigo, vem dançar De rir de um envolvente Pra lá e me saca Mulherada vai no chão Mexendo o rabetão É rolê assim que eu gosto Então chama na pressão O paredo chegou Eu vou te mostrar Cola aqui comigo E lá, 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 lá Vem do saqueira Bora, do saqueira Pra que era? Agora é sempre Quando é começo Quando o dia clarear Então vamos parar Eu tô de ver aqui, não tem hora pra acabar Revoado chegou, vem comigo, vem dançar Esse gítimo envolvente vai pra lá e vem pra cá Mulherada vai no chão, mexendo o rabetão Vou ler assim que eu gosto, então chama na pressão O marido chegou, eu vou te mostrar Cola aqui comigo Bele o maqueta Uh, 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 uh Bele o maqueta E aí E aí, mano, bora gravar Isso aqui eu não era ninguém Cê fala uma de mim, mas cê não é ninguém Ele possura coisa que não tem Então enfoja, só que ele só falha Enquanto parede, ela fala, não para Não é simples, isso aqui, o meu talento exala Esse beat machuca, é tapa na cara Muito violento, sou beat de raça Cada seu tempo não cabe na praça Querendo meu beat, só que não é de graça Só joga do cara, minha jota dourada Bicky Brad Pitt, sempre querido Muito posturado, cara de bandido Ela me olha, vai sarra no bico Sempre de Nike, muito Obrigado